Quando olho em minha volta Está perdida Já não sei pra onde devo caminhar E o meu tempo eu sei é pouco Eu preciso amor me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Pra dizer que eu fui um tolo Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca Nunca me deixar Cada instante eu vou morrendo É preciso amor me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Só agora eu entendo Que não posso nunca Nunca me deixar Cada instante eu vou morrendo É preciso amor me encontrar 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 Música Legenda Adriana Zanotto